Eu faço isso com fangete, caramba, vai Ó, você pode voar lá no meu jardim, eu tô precisando reparar a grama lá O jardineiro ia vir sábado, mas você pode vir durante a semana Tá muito longe, traz pra cá, hein? Nem tanto assim E o cara que queria me cobrar 10 pau pra me estacionar ali E aí, o que aconteceu? Você sabe quem eu sou? Bem assim, você sabe quem eu sou? Não, o que foi? Como você tem coragem de me cobrar 10 pau? E aí? Você sabe quem eu sou? Essa ideia é velha E aí, patrocinador Gabriel da Icaro Aeromodelismo, como está o helicóptero? Tá ótimo, só preciso acertar o giro que ele não tá travando Não tá travando, mas por que não trava? Não sei, preciso regular ele Entende, muito bem, dá um oi pra nós aqui Tchau, tchau Valeu Mais um patrocinador do EVO Isso